Vamos falar hoje um pouquinho sobre a Estácio, onde eu faço meu tecnólogo de corretora, né, de negócios imobiliários. Tô começando agora o segundo período e vou mostrar um pouquinho hoje pra vocês da aula inaugural que eles fazem presencial. Se você chegou aqui por agora, eu me chamo e a Zine Priscila aqui no canal, eu falo de viagem, rotina, empreendedorismo, trago um pouquinho da minha vida de estudante. E uma das coisas que eu estou fazendo recentemente é o tecnólogo na Estácio, é a D de negócios imobiliários. Gente, tem um cachorro em latim no fundo, vocês ignoram, tá? Por favor. Eu comecei o tecnólogo esse ano, fiz o primeiro semestre, tô começando o segundo e resolvi mostrar pra vocês um pouquinho de como que é a aula inaugural. Nem eu sei, tá? Porque eu não fui na aula inaugural presencial do primeiro semestre. Eles fazem todo início de semestre uma aula presencial pra você ver o polo, pra você interagir com as pessoas do seu curso e tudo mais. Apesar do curso é AD, não é uma aula obrigatória de você ir, tá? Semestre passado eu tentei ir, mas eu não consegui. E hoje eu vou lá pra mostrar pra vocês como é que vai ser. Então, fiquem no vídeo. Se você gosta dos assuntos, já se inscreve. Eu vou deixar a playlist do tecnólogo aí na descrição pra você ver os outros vídeos que eu já fiz. Eu ainda tô aqui acabando de trabalhar, gente, tá cedo. Porque é sete e meia da noite. Eu tenho médico antes também, mas aí vou gravar logo a introdução aqui, enquanto tá claro. E hoje o meu companheirinho tá ali, ó. Hein, meu amor? Deixa eu virar a câmera pra vocês verem, gente. Que lê o lindo! Que lê o lindo! Gente, o Bob, ele é nosso cachorro já há muitos anos. Só que na pandemia ele foi pra casa do meu tio. Porque a gente se mudou pra um apartamento. E meu tio se mudou novamente, saiu da casa com o quintal. Tivemos que pegar ele de volta. Então, ele continuou ficando lá porque no meu tio tem quintal. E aqui em casa, né, é tudo apartamento. Mas ele tá se adaptando super bem. A gente leva ele pra passear quatro vezes no dia. Inclusive, daqui a pouco tá na hora do seu passeio. Rapaz, ele tá bem velhinho, sabe? E tá bem tranquilo. Só dorme. Graças a Deus ele se adaptou bem aqui ao apartamento. Né, meu amor? E esse é meu novo companheiro aqui das Tartes. Tartes, tchau, 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 tchau. Eu sou a coordenadora dos colos de glória e a recordas. Aqui a gente faz o fim com o lãngu, né, porque a gente tem um espaço maior aqui. A gente consegue receber vocês de uma forma mais fácil. Mas a gente tá tudo juntinho, misturado. E a gente vai se ajudando no decorrer do curso de vocês. Aqui tem as meninas, a Vitória. O passo a passo da jornada acadêmica, sistemas, tá? E qualquer dúvida que vocês têm, tem vontade pra perguntar. Tá bom? Esse aqui é o passo a passo da sua vida acadêmica. Todo o passo a passo do aluno digital. O acesso às temas, todo mundo já acessou. Qualquer da nossa sombra. Conhecer as ferramentas, que é realmente mexer no portal. Entre no portal e clique em tudo. Tudo que vocês puderem. Porque quanto mais a gente mexe, mais a gente vai conhecendo e ter intimidade. Organização, né, na rotina de estudos. Estudar, realizar as avaliações e simulados. Renovar a matrícula e começar o novo semestre. E a senha, que é uma senha padrão. Que já vem mesmo, tá? O aplicativo do Instaço também é o mesmo acesso, e-mail de estudante. E a mesma senha da sala de aula virtual. E o senha você consegue entrar também pelo e-mail de estudante. Mas, normalmente, entra com o número de matrícula e uma senha que vocês mesmos criam, né? No momento ali do primeiro acesso. Pessoal, eu tô aqui editando o vídeo. Eu vou interromper o meu próprio vídeo pra falar com vocês. Aqui, sobre a questão dos acessos, né? A Estácio, você acessa a sua disciplina tudo por aqui, ó. Que é o seu portal, né? O seu AVA. E as disciplinas ficam aqui. Essas são as disciplinas que eu tenho esse semestre. E aqui no cantinho fica o campo virtual, que é a secretaria, né, virtual. A partir dela aqui você vai entrar. Você vai ter acesso a essas partes de requerimentos. Todas essas outras partes. E tudo isso você também consegue fazer no aplicativo, tá? Então, o que eu gosto muito é isso. Você consegue estudar aqui no aplicativo. Tem a parte do meu curso aqui embaixo. Que você consegue ver disciplina, calendário, provas no polo, suas horas AAC. Tem a parte de carreiras, a parte do financeiro, suporte, perfil. Então, aqui você tem tudo, sabe? Tudinho você consegue ter o acesso, tanto no aplicativo, quanto aqui no site. E vamos continuar aqui. Busquei muito em diante. Mas a gente está à disposição. Podem preocupar, gente. A gente vai preocupar muito com vocês. Teve um aluno que me virou e falou assim, que eu me preocupo com ele mais que a mãe dele. Tem tanta mensagem que a gente manda. Mas é realmente. A gente entende a correria. A gente entende a rotina de cada um de vocês. Então, toda semana, não a gente vai estar ligando. A gente vai estar dando mensagem. Porque a gente realmente quer esse contato juntinho com cada um de vocês. Gente, vocês viram em um pouquinho. Eu descobri que, na verdade, eu vi na aula errada. Que ela mandou para mim, mas mandou errado. Porque eu não sou mais caloura. Essa aula inaugurava só realmente para os calouros. E eu já estou no segundo período. Mas não tem problema. Foi bom. Filmei aqui um pouquinho para vocês. É uma aula onde eles explicam tudo sobre o portal, sobre IABA, sobre o CIL, como é que usa a plataforma, como é que vê a disciplina, como é que é a variação, como é que é a estágio, como é que é a TCC. Então, assim, explicou tudinho. Achei bem interessante. Pelo menos aqui, né? No polo que eu estou, as meninas super simpáticas. Mostrei muito desse contato, sabe? Físico que tem ali. Porque, realmente, a faculdade EAD, ela traz esse desestamento. E essas aulas presenciais aproximam. E agora, estou lá no Coffee Break. Eu não posso comer nada, né? Que eu não lute. Coma supran, coma lactose. Mas, como é que? Resolvi vir aqui para fazer um encerramento do vídeo. Basicamente, gostei muito da aula. E, com certeza, me animou para o semestre, sabe? Tem outras aulas presenciais para que já não é mais calor. Quando tiver uma, eu venho, marco e ligo, que eu amo para vocês. Tem algumas provas que vão ser presenciais também, que agora o Neck está exigindo, né? Não pode ter todas as aulas EAD+, já que a pandemia passou. E, adorei. Tem até um brindezinho. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ai, gente. Recebi um plannerzinho de estudos, uma cardeneta linda. Vindo aqui, só finalizar esse vlog para vocês. Então, vocês viram aí um pouquinho de como é a aula inaugural. Já contei, né, no vídeo aí que eu fui na aula errada. Eu sou ótima, gente. Mas, minha experiência com a Estácio está sendo bem legal. E eu já fiz também EAD em outras faculdades que eu não gostei muito. Então, assim, estou gostando bastante da Estácio, tá, gente? Eu acho que eles têm um programa de indicação também, de alunos. Se tiver, eu vou deixar aí embaixo para vocês entrarem pelo meu link do canal, para me ajudar também. Eu sempre falo aqui, gente. Sempre que tem link de indicação, eu falo para vocês. Para vocês também poderem incentivar o canal. Caso, ah, Yasmin, gostei, quero fazer na Estácio. Então, você se inscreve pelo meu link para você também conseguir ajudar o canal de alguma forma, sabe? Porque meu canal ainda não é monetizado. E a gente está aqui fazendo isso porque gosta, né? Enfim, vou trazendo mais coisas para vocês. Para vocês, ah, gostei de saber da Estácio, quero saber mais. Eu trago mais, assim como eu trago sempre aqui sobre o Preply, que é onde eu faço o inglês e o espanhol. Porque vocês curtem os vídeos, vocês comentam, vocês compartilham. E aí eu sei que vocês gostam desse estilo de vídeo, tá bom? Então, se você quer mais vídeos assim aqui no canal, comenta aí embaixo, compartilha, curte. Para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E eu também consegui ver que está crescendo os números nesse modelo de conteúdo e trazer mais, tá bom? Beijão, gente, e até o próximo vídeo.